Aivade me enviar a uma chance de mudar o mundo Ae poder ter um mundo a dar pra esconder quando? 3 meses esse foco de peers Moreover,owa smart em clica ao deserto Re vou tenter metriz Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.